tudo bem? é mais um super vídeo para vocês o nosso tema de hoje é revelação do pai Oxóssi simplesmente isso vamos ver o que o pai Oxóssi tem para te dizer que toda a energia dos caboclos esteja com você nesse momento tá que você tenha prosperidade que você tenha realizações materiais realizações amorosas prosperidade no setor da vida que você desejar tá no setor que você desejar que toda a energia do pai Oxóssi dos caboclos possa estar com você nesse momento o nossa o nosso vídeo de hoje tá é um vídeo especial é um vídeo com energia dos meus queridos caboclos opção 1 é o cristal verde opção 2 é o cristal azul opção 3 é o cristal vermelho e a opção 4 é o cristal da cor roxa você só tem que escolher uma das opções que você mais sentir afinidade tá escolha com calma escolha com cautela escolha realmente tranquilo ou tranquila para que você possa receber a sua mensagem canalizada ok siga no Igor aqui vamos na primeira opção o cristal da cor verde mas antes disso eu vou lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá bom pessoal resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp WhatsApp é esse que está aqui na tela do vídeo tá bom e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa que a área que mais dói né gente cristal da cor verde para você que canalizou as suas energias aqui o cigano Igor está muito feliz que você está aqui nesse vídeo um beijo no seu coração compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal em para que você sempre sempre receba em primeira mão os nossos vídeos opção um cristal verde o que que os caboclos quer te dizer hoje energia de hoje tá pessoal a energia se muda energia pode mudar sempre o que 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 os caboclos quer te dizer e o baralho cigano vai revelar para você tá quero mandar logo pessoal de Recife pessoal do Maranhão Goiás pessoal de Salvador estive em Salvador recentemente aí muito obrigado aí amei a meio local muito bom pessoal do presidente prudente e todas as pessoas que gostam do canal pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Niterói a minha eterna gratidão para você que escolheu o cristal verde para o chá se manda te dizer o seguinte tá esse momento que você está passando é o momento que ele vai realmente esse momento que você está passando é o momento que você está de energia baixa tá é união é um momento que você está passando pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão passando por um momento de energia baixa por um momento que as coisas não estão dando certo ou estão demorando acontecer mas o pai o só se manda te dizer através do baralho cigano que é uma energia momentânea controla-se tenha tranquilidade saiba esperar que o seu momento está chegando tá acho que o baralho cigano revela aqui que as coisas vão começar a clarear vão começar a melhorar para você nos próximos dias então o canaliza sua energia para que possa ficar mais positivo ou positiva para você realmente conseguir seus objetivos aqui fala para quem quer dar um passo na vida amorosa independente da sua situação paio choce está falando aqui que nos próximos dias você vai ter coragem de tomar iniciativa e isso vai sim ser uma coisa boa para você essa iniciativa que você vai tomar que você está tomando coragem iniciativa decisões cada caso é um caso mas o importante é que você está pensando em fazer uma coisa tá tomando coragem para fazer isso aqui fala para você fazer tá que depois disso que você fizer pode ser o primeiro passo quem tem que dar você você vai ter um encontro com essa pessoa que você tanto tem sentimentos essa pessoa está despertando sentimentos em você se você der o primeiro passo tomar essa coragem tomar essa decisão as coisas vão andar e vocês vão ter um encontro tá mas infelizmente ou felizmente o primeiro passo é você que tem que dar porque essa pessoa tem medo de tomar uma decisão dá o primeiro passo e poder estar confundindo as coisas a pessoa não sabe realmente é o que você sente então a pessoa necessita que você tome a primeira decisão para que você obtenha resultado na sua área amorosa então meus queridos minhas queridas para você que está vendo esse vídeo está pensando em ligar para ele mandar mensagem se comunicar ou para ela você faça isso que você vai ter uma resposta positiva a espiritualidade e fala que vem no seu momento aí vem nos próximos dias aí tá momentos felizes para você no amor vem aí momentos que coisas ocultas serão reveladas o que isso quer dizer siga no igor pessoas revelando emoções que sente por você pessoas demonstrando sentimentos e alguém pensando muito forte em você com muito amor ainda ou seja você está mexendo ainda com sentimentos de alguém e aqui eu posso garantir para vocês vai ter movimentação amorosa na sua vida tá desde que você vê o primeiro passo observe que está sendo falado para você dar o primeiro passo que você vai colher frutos gente aqui sai também falando para quem quer uma reconciliação essa pessoa te procurando nos próximos dias essa pessoa é um ser humano que se afastou de você pode ser para você que já conhece alguém há muito tempo já teve alguma coisa ou para você que estava conhecendo alguém essa pessoa sumiu do nada esse ser humano já pensa se a gente procurar novamente querendo uma união querendo realmente estar com você vai só se manda te dizer também do cristal verde a seguinte questão para você que está desempregado ou desempregada vem aí momento que as coisas vão clarear você assinando algum tipo de acordo que vai te trazer aí melhor as financeiras a espiritualidade falando que você correu atrás se dedicou e agora você vai ter sim tá o tão sonhado trabalho que você deseja para você que receber algum tipo de proposta de sociedade aqui está falando que o momento é muito bom também para que você coloque essa sociedade esses planos em prática aí tá aqui fala que você vai ter algum tipo de união financeira que vai servir para você realmente melhorar essa situação vem aí um período de dinheiro na sua mão bastante dinheiro entrando prosperidade tá aqui fala para você não esquecer do momento atual para que você não saia esbanjando dinheiro mas vem momento que você vai colher muito dinheiro você vai realmente aí ter uma estabilidade na área financeira na área da saúde aqui pede para você tomar um pouco de atenção com a sua saúde procurar um médico para você se tratar aí tá tem pessoas aqui que tem que ir no médico tem que fazer um tratamento estão com medo ou estão adiando e aqui fala para você não adiar mais tá se coloca em primeiro lugar vá no médico vá se cuidar nada substitui ajuda do médico não é nada grave porém pode sim ficar grave caso você não cuide tá então a espiritualidade vem trazendo para você uma tiragem por completo aonde está sendo revelado para você cuidar da sua saúde cuidar do seu coração já está cuidado daqui a pouco chega alguém aí e aqui fala que a área financeira também vai realmente deslanchar tá então entenda de uma vez por todas vale muito a pena ser positivo vale a pena você acreditar na espiritualidade e vale a pena você praticar gratidão porque tudo que é seu vem na sua mão tá bom pai só se trouxe a revelação com baralho cigano para você do cristal verde eu sinceramente gostei a minha opção é o cristal vermelho mas se você escolher a opção verde e não está satisfeito ou não está satisfeita você pode pode também escolher outra cor para ver se passou se falou com você em outra opção também é normal olha o anel que eu ganhei gente que vocês acham meu anel novo magnífico né o anel do meu cigano aqui foi uma cliente que ela conseguiu lá de novo casar e mandou para mim bom cristal da cor verde tá a revelação foi dada deixe o seu nome se você quer prosperidade na sua vida coloque nos comentários eu aceito a prosperidade e os caboclos vão agir gente caboclo é prosperidade caboclo é sabedoria caboclo é disposição caboclo é amor caboclo é felicidade os caboclos são tudo de bom na vida das pessoas acredita tá bom se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp você já sabe vinte e um nove e oito meia cinco cinco meia sete sete meia está aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às oito horas de segunda a sábado tá bom e também temos a tiragem completa tá 30 minutos de vídeo chamada ou via via ligação de áudio fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais quem quer ser feliz quem quer ter felicidade no amor coloque nos comentários eu que eu vou saber e você vai participar da oração especial que eu vou fazer ó oração por amor quero ver se essa pessoa vem ou não vem nos seus pés só compartilhar o vídeo se inscrever no canal e deixar seu like cristal azul cristal azul cristal azul cigano igor trazendo pra você esta revelação de hoje ó vamos lá pai Oxóssi quer falar com você o que que o pai Oxóssi traz pra você hoje aqui ó mentaliza por favor mentaliza a sua situação tá chorando por que você? para de chorar hein agora o momento é de alegria de felicidade para você que escolheu aqui ó o cristal da cor azul pai Oxóssi veio aqui falar com você o cristal azul hein presta atenção pai Oxóssi fala pra você você tendo estabilidade presta atenção no que eu estou falando estabilidade segurança vai ter que tomar uma decisão mas o importante é que não vai ter estabilidade dois caminhos na sua vida tá mas vem aí a estabilidade que você queria e a estabilidade que você merece pai Oxóssi fala que está te curando de algum trauma do passado alguma situação no passado que te feriu que te machucou que te magoou opa fiquei até nervoso aqui tu viu caramba realmente tem gente aí com trauma do passado aí tá de novo pai Oxóssi está falando alguma situação que te trouxe um trauma te trouxe mago mago a ódio rancor enrola tudo ó enrola tudo nesse momento bota tudo na sua mão enrola e joga na lata do lixo sabe por quê? você é maior que tudo isso e pai Oxóssi manda te dizer está tirando o trauma da sua vida está curando o seu coração curando a ferida pai Oxóssi trazendo pra você um coração bom alguém que mereça você da forma que você é da forma que você merece não é só se fala pra você ter autocontrole emocional pra você aprender a ter esse controle pra você conseguir viver se você tiver autocontrole você resolve qualquer situação que possa estar te atrapalhando mudanças virão os caminhos estão abertos Igor falaram que meu caminho está fechado não tem nada fechado seus caminhos estão abertos e você tem dois caminhos a ser seguido escolha tá? escolha pensa direitinho e segue a sua intuição pai Oxóssi fala seus caminhos estão abertos não tem nada fechado e você carta do carta da torre a torre no baralho cigano é diferente do tarô lá no baralho cigano a torre fala que você vai crescer que você vai prosperar a espiritualidade está aqui do seu lado te dando a mão você não está só toda a maldade todo o ódio toda a inveja toda a destruição que foi jogada nos seus caminhos pai Oxóssi está cortando se você aceita coloque nos comentários cada lágrima que você teve de tristeza vão se tornar lágrimas de felicidade se você crer nisso coloque nos comentários pai Oxóssi fala de uma grande transformação uma grande mudança na sua vida que você vai ter uma grande segurança pai Oxóssi fala você tendo algum tipo de esclarecimento a verdade vindo à tona você descobrindo alguma coisa e com isso de novo falando isso vai te fortalecer você que está vendo esse vídeo você está recomeçando a sua vida a partir de hoje e vem na sua vida triunfos triunfos vem na sua vida aí uma intensidade de vitória de prosperidade chegou o seu momento chegou o seu momento acredita no que está sendo falado chegou o seu momento de dar a volta por cima chega de conflito chega de lutas a vitória é sua você solucionando seus problemas você tendo esclarecimento racional você tendo intuições vocês tendo revelações que vão demonstrar para você que você é uma pessoa verdadeira uma pessoa franca uma pessoa boa e você vai começar a colher os frutos da sua dignidade na área do amor que nem só de estabilidade a gente vive nem só de recuperação a gente vive na área do amor vem encontros aí para você aqui fala de pessoa nova nada velho mais na sua vida você que escolheu o cristal azul você lembra que você enrolou tudo e jogou na lata de lixo nada velho na sua vida presta agora é tudo novo você conhecendo pessoas novas você conversando com pessoas novas e o amor ressurgindo nos seus caminhos você tendo a estabilidade que você tanto queria aqui fala que você pode até se relacionar com alguém do seu passado porém não é uma pessoa que você já teve relação é algum amigo alguma pessoa que você conhece mas nunca teve nada essa pessoa e você também podem ter esse relacionamento mas o importante que é uma pessoa boa que está chegando para o seu caminho que vai criar para você possibilidade de algo novo você que escolheu esse montinho chegou o momento de você colocar os seus planos em prática tá momentos aí de um grande amor chegando estabilidade segurança contatinhos aparecendo olha isso você com contatinho quem diria chegando aí você conhecendo pessoas na rede social você conhecendo pessoas pessoalmente você falando bastante você dialogando você sendo ouvida ou ouvido isso é muito importante você conseguindo se comunicar e você superando seus obstáculos e você se dedicando a uma pessoa que está chegando no seu caminho é uma pessoa boa uma pessoa que vai te mostrar que vale a pena amar vale a pena ser amado tá bom então a culpa não está em você repita comigo a culpa não está em mim a culpa está na pessoa que não me deu valor assim simplesmente assim para de se punir para de se maltratar por causa de homem por causa de mulher oxô olha pro espelho pensa em você olha pra você bobo bobo é quem não está com você então segue a sua vida entendeu segue a sua vida sem olhar pra trás quem quiser quem for inteligente que te alcança entendeu sua vida não pode mais parar por ninguém ninguém merece que você pare a sua vida ninguém é merecedor do que você pare a sua vida quem for inteligente te acompanha papum pai o só se mandou falar assim eu falei assim e assim está falado está sacramentado que assim seja assim será salve meu pai o só se estou virado no pai o show assim é se não combinou com a sua realidade coloque o seu nome aqui ó na corrente de oração você que escolheu o cristal da cor azul tá mas se você quiser ver outra opção você pode ver outra opção também ou participar da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é o 2198 655 6776 tá bom 2198 6567 é isso mesmo a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom pessoal cristal da cor vermelha vamos pro cristal da cor vermelha mentaliza o cristal da cor vermelha e é o meu cristal escolhi essa opção também tá e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá que pai oxóssi abençoe cada um que está vendo esse vídeo cure a sua doença emocional cure a sua doença espiritual cuide que pai oxóssi cure também a sua doença física eu creio eu acredito plenamente tá bom olha minha corujinha que fantástica minha corujinha minha piramidizinha bom vamos ver o que o pai oxóssi fala pra você vem cá você já se inscreveu no canal tá olhando o vídeo não se inscreveu ainda não deu o like que isso que covardia hein vamos ver o que o pai oxóssi te revela através do baralho cigano é é viva pai oxóssi essa opção também é minha vamos lá vamos lá vamos lá eita traz pra cá sua energia compartilha esse vídeo deixe o seu like vamos dar continuidade a nossa tiragem com a energia do pai oxóssi o que o que caboclo o pai oxóssi manda te dizer o seguinte tá presta atenção hein olha só primeiro eu vou falar vou fazer uma vou falar de quem tá pensando em alguém aí que tá envolvido com outra pessoa o relacionamento deles vai ter esse corte vai acabar tá rindo né pombadilha eu sei que você tá rindo agora essa pessoa que você gosta vai se separar tá desse ser humano aí ou seja a sua rival vai perder a pessoa que está o que é seu vem pra você essa pessoa vai se separar vem demonstrando sentimento por você só que vem também de uma forma que vem desconfiado ou desconfiada por quê por quê Igor que essa pessoa vai vir desconfiada porque a pessoa não sabe se você vai ter a confiança nele ou nela pela forma que vocês estão se envolvendo entendeu é uma pessoa que pensa muito em você é uma pessoa que sente saudade sente desejo estar com você te esconde alguma coisa também que você não sabe tá mas sim essa pessoa não passa por uma situação muito boa com o seu rival com a sua rival e vejo que logo você vai ter essa conquista essa estabilidade com esse ser humano outra situação a outra situação aqui é pra vocês vocês que estão passando por uma situação de muita escassez falta bastante coisa tá quase faltando dinheiro tá quase faltando situações não tem emprego ó essa situação aqui acabou dinheiro dinheiro entrando pra você prosperidade movimentação favorável ou seja você colhendo frutos do seu esforço aqui pede pra você ser esperto ser esperta vai ser oferecido algum trabalho pra você alguma coisa pra você ganhar dinheiro a espiritualidade manda você pensar com carinho ouvir a proposta com carinho de repente não vai ser aquilo que você quer aquilo que você é capacitado ou capacitada pra fazer mas a espiritualidade manda você abraçar isso abraça essa porta que está se abrindo tenha sabedoria tenha paciência que você vai passar alguma coisa que você está estudando alguma coisa que você está querendo algum emprego novo você vai ser chamado é difícil mas não é impossível se você acreditar você vai ter esse emprego que você tanto sonha pra algumas pessoas é referente a concurso público pra outras é uma empresa famosa é uma empresa grande seja lá o que for a espiritualidade fala pra você abraçar primeiro o que você tem tá vamos falar de amor agora né no amor é falado pra você o seguinte quem você pensa tá vai ser seu ou vai ser sua você vai colher sim momentos amorosos com essa pessoa Igor mas eu não vou ter ele ou ela você vai ter envolvimentos amorosos vai depender da forma que vocês vão se entendendo ou não tá conforme as coisas vão andando pra essa pessoa saber se vocês vão ficar juntos ou não por quê porque esse ser humano ainda não esqueceu alguém tá ou é você que não esqueceu alguém mas vai se envolver com essa pessoa tá bom e o fato de você não ter esquecido essa pessoa isso tá oculto no seu coração traz uma dificuldade pra você ter um relacionamento com essa pessoa não quer dizer que você não vai ter um relacionamento sério com essa pessoa como eu falei depende da artimanha que você usar pra você ter esse relacionamento porque no dia a dia que você vai conquistando a pessoa no dia a dia que você vai demonstrando pra pessoa o que realmente você é o que você quer o que você deseja não é isso é o que o pai a choça manda dizer tá bom gostaram se você não gostou assista outro montinho mas se você gostou deixa aquele like gostoso pra mim que eu preciso do seu like para que o youtube entenda que você está gostando do vídeo tá bom se não combinou com a sua situação assista também um montinho do cristal roxo ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp 2198 655 6776 tá bom pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais coloque o seu nome aqui pra corrente de oração pro pai o chácio te abençoar cristal da cor roxa pra você que sintonizou essa cor roxa a cor da espiritualidade é a cor do meu cigano meu cigano vamos que vamos o baralho cigano revela o que o pai o chácio que está querendo olha aí alguém vai bom chávera eita a área amorosa vai fluir vamos ver o que o pai o chácio quer te dizer agora você está no canal enigma do oriente eu sou o cigano Igor quem é você fala pra mim sua cidade seu bairro seu estado da onde você está falando traz pra cá sua energia ok meu pai o chácio eu quero bom pai o chácio simplesmente manda te dizer o seguinte recado pai o chácio fala que seus caminhos estão abertos você está com sorte você deve estar ficando com mais de uma ou duas pessoas aí tá você vai ter sim uma vida amorosa bem intensa nos próximos dias você tendo vitórias você iniciando um relacionamento com alguém que você gosta porém veja aqui que você vai estar com uma outra pessoa também não é só com uma não hein ou seja gente sua vida amorosa bem movimentada nos próximos dias parece que a pessoa que você gosta depois que vê ou saber que você está com alguém vem correndo atrás de você fala que você aqui vai conhecer pessoas está falando de vitória de prosperidade está falando aqui de momentos de estabilidade é falar daqui que você vai iniciar um relacionamento com alguém novo nos seus caminhos aí sua vida amorosa vai estar bem intensa nos próximos dias bom seus caminhos estão abertos tá eu vejo notícias chegando que vai trazer pra você é algum tipo de relacionamento é uma notícia que vai fazer você sair da solitude você que está sozinho ou sozinha vem uma mensagem de alguém te convidando pra fazer alguma coisa tá aonde você vai colocar os planos em prática pra ter momentos amorosos com essa pessoa tá momentos amorosos que gostoso hein e isso vai te deixar muito feliz o importante que está sendo falado pra você na carta aqui seis de ouro que é a carta do trevo que é a carta da sorte que você está sim no caminho certo tá você está no período aonde você está com atração física você está mais atrativo mais atrativa você vai ter algum sucesso na área material eu vejo você conquistando alguma coisa na área material nos próximos dias eu vejo você tendo prosperidade eu vejo você colocando os planos em práticas e adquirindo prosperidade adquirindo felicidade você é uma pessoa muito guerreiro ou muita guerreira e agora a espiritualidade está trazendo esse presente pra você pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que tem muita fé por isso que eu falei a carta a pedrinha ali lá a pedrinha roxa roxa é a cor da espiritualidade e vocês tem muita fé vocês são pessoas boas pessoas honestas e os caminhos estão totalmente abertos pra você ter felicidade o buquê fala de felicidade fala de surpresas fala de momentos favoráveis aqui só fala pra você nunca perder a sua humildade pra você conseguir conquistar seus objetivos tá vem vitória pra você nos próximos dias o pai o sócio fala nada melhor do que o pai o sócio pra falar de prosperidade próximos dias você vai ter uma prosperidade uma grande felicidade é uma notícia que você não está nem esperando vai chegar pra você e vai abalar o seu mundo se você aceita o que o pai o sócio está dizendo coloque nos comentários eu permito eu aceito eu recebo toda a prosperidade dos cabocos e eu quero desejar pra vocês um grande beijo no coração de cada um que está vendo esse vídeo se esse vídeo está chegando até você não é por acaso espiritualidade tem uma palavra pra você se não é hoje vai ser amanhã por isso se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho e seja feliz gratidão 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 sempre não esqueça